Uma legião de Wills tem tomado conta do nosso país nas últimas semanas. Todo mundo tem escutado falar de Will, tem gente mudando nome nas redes sociais e tem muita gente que não tá entendendo nada. É uma homenagem ao Will Smith? Não. É uma homenagem ao Will.i.am a uma nova campanha de algum álbum? Não também. Se você não sabe, fica aí que depois eu vim aí, então eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo pra você não ficar mais por fora. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Planeirão. Eu me chamo Will. Não, mentira. Eu sou Ana Mortoloso. E hoje eu vim trazer pra vocês esse conteúdo. Vou explicar um pouquinho por que que tá surgindo aí tantos Wills nas últimas semanas. Você já deve ter visto algum anúncio, alguém falando algo sobre pagar boletos para quem tiver esse nome. E se você não tá entendendo nada, calma, porque nesse vídeo você vai entender o motivo de tudo. Mas antes, é claro, se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que vai aparecer por aqui. Me segue lá no Instagram também e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo. De preferência, algum Will. Muito bem, todo esse marketing em cima dos Will é por conta de um banco, na verdade uma fintech, de um banco digital que está sendo lançado aqui no Brasil, chamado Will Bank. O que muita gente não sabe é que o Will Bank já existe desde 2017. Ele foi fundado pela família Piana e por um empresário chamado Felipe Félix, ambos capixabas da região do Espírito Santo, aqui mesmo no nosso Brasil. Só que antes, esse banco era chamado Meupag. E agora, em julho de 2021, eles receberam um aporte de 250 milhões de reais numa rodada de investimentos que foi captada pelo fundo de investimentos, pelos investidores, na verdade, da XP e da Atmos, que é uma gestora. O Meupag foi rebatizado em 2020 e recebeu, portanto, o nome de Will Bank e agora eles estão apostando forte em todo o marketing, viu? Se você tem aí na sua carteira alguns cartões de crédito, pode ser que já seja bem colorido. E com o Will Bank não vai ser diferente. A aposta deles está no amarelo, um amarelão super vivo. E a aposta deles também é na linguagem simples de tratar todos os assuntos relacionados a finanças. Se você acessar o site do Will Bank agora, você vai ver que eles prezam muito pela linguagem bastante clara sobre todos esses termos, sobre todas essas siglas, que a gente sempre acha muito complicadinho, não é verdade? Então, aí está o primeiro ponto positivo deles. O segundo ponto positivo é justamente terem criado essa marca mais moderna, porque, segundo eles, é uma marca, um banco de pessoas para pessoas. Então, procuram sempre se aproximar cada vez mais dos seus clientes. Isso a gente já tem visto muitas empresas baterem na tecla, porque eles percebem que, principalmente no digital, principalmente depois de todo esse tempo de pandemia que nós tivemos, se aproximar do cliente e construir uma relação de confiança entre empresa e consumidor é algo absurdamente indispensável. E ganha quem já estiver na frente. A aposta deles, então, é fornecer cartão virtual, conta digital. Você pode também ter o seu cartão de débito e crédito físicos. E você pode deixar o seu dinheirinho já rendendo na conta de acordo com o CDB. CDB é Certificado de Débitos Bancários e ele geralmente rende proporcional à Selic. Portanto, mais do que a poupança, como eles mesmos anunciam. No entanto, eles estão em fase de beta teste, ou seja, você pode ser um beta tester. Basta você acessar o site deles, fazer download do app no seu celular e preencher os campos lá com todas as informações para ser um voluntário e testar as ferramentas, as funções, dar o seu feedback para quando eles finalmente lançarem todo o serviço para todo o Brasil. A linguagem deles, ao meu ver, é bastante parecida com o banco Nubank, que sempre tenta aproximar as pessoas com a sua marca, trazendo toda essa inovação, esse marketing mais alegre, mais dinâmico. Então, se você ficar curioso aí, dá uma espiadinha lá no Instagram dos caras também. Agora, é claro que a minha pesquisa não vai ficar só no lado bonito, nas mil flores, né? E por isso que não tiver óbvio que eu também dei uma googlada lá para dar uma verificada se tinha algumas críticas com relação ao Will Bank. Encontrei no Reclame Aqui diversas reclamações desde a época que era meu pag, até agora que virou o Will Bank, claro, mais de antes do que agora, mas eles já se prontificaram a resolver todas as situações, todas elas estão respondidas, e a nota deles é de 7.1, considerado uma nota boa no Reclame Aqui, apesar de várias reclamações registradas. É muito bacana a gente falar o prós e o contra, por quê? Sempre tem que ponderar os dois lados. Qualquer coisa que você vá comprar, seja serviço ou seja produto, sempre tem que verificar a empresa se é confiável. Claro que pode ser que sempre tenha algum pontinho negativo, mas aí você vai ter que verificar se ela resolveu aquilo, qual é a nota, qual foi o feedback, qual foi o retorno dado. Então fica aí uma lição para vocês já, beleza? E agora que eu falei tudo isso, é muito provável que você já tenha visto algum anúncio, alguma propaganda em alguma das redes sociais de influencers aí digitais. Você pode ter visto na Ginny Delicada, no Instagram da Paula Oliveira, da Pequena Lô, do Babu Santana e de várias outras celebs que a gente costuma acompanhar. Agora, tem uma coisa que tem feito o Will Bank certamente cair na boca da população com mais agilidade, mais até, digo eu, do que os anúncios nos instas das celebs, é o fato deles terem prometido pagar um boleto de quem se chama Will. Essa notícia se espalhou com muita rapidez, mas ela tem um truquezinho aí por trás, tem que prestar bem atenção. Você pode participar se o seu nome realmente começar, pelo menos com Will, W-I-L-L, ou se você alterar o seu nome nas redes sociais, acredite ou não, sim. Alterando o seu nome nas redes sociais, você também participa do sorteio. Você tem que se cadastrar para participar deste sorteio. Não quero dizer que só porque você mudou o nome, eles vão pagar um boleto seu. Em primeiro lugar, o boleto é de até R$100, não pode ultrapassar este valor, e você vai participar de um sorteio onde serão escolhidas mil pessoas que terão um boleto de até R$100 pagos. Então já fica a dica aí, se você se chama Wilmar, Wilda, William, Williams, qualquer nome que comece com W-I-L-L, você já pode participar do sorteio. Agora eu fiquei verdadeiramente curiosa, tem muitos Willers aqui, deixa aqui nos comentários se você pode participar deste sorteio. e me conta se por acaso você é uma dessas pessoas que tem dificuldade em pesquisar ou de entender muitos dos termos técnicos e das siglas relacionados ao mundo das finanças. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje, se curtiu não esquece, deixe seu like que me ajuda bastante. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram também. Compartilhe este vídeo com pelo menos um amigo que possa ajudar, vai que ele ganha um boletinho pago de R$100. Eu te vejo na próxima. Bora planejar? Tchau!